Esse é o cara meu, é esse o cara É esse aqui ó Meu amigo conhece aqui ó Chiquinho Chiquinho Melhor motorista que meu pai teve na firma Não é você não? É você Esse é o cara Esse é o cara bicho Esse é o cara Esse é o cara bicho Esse é o cara bicho Eu tenho certeza é ele Esse é o cara Agora que eu lembro Você trabalhou de segurança no meu baile No meu bailão Você trabalhou Eu lembro de você Eu vou embora Vou pra lá Desculpa aí tá Eu vou no banheiro pra ir embora Esse é o cara bicho Esse é o cara bicho Esse é esse aqui Esse é o cara bicho Esse é o cara bicho Esse é o cara Esse aqui o Chiquinho Como vai Chiquinho Chiquinho o que rapaz Você é você Trabalhamos juntos Você era o Eu era motorista Você era o fissie boy Daquela firma lá Eu tenho certeza que eu conheço ele Eu trabalhei com ele Esse é o cara bicho Esse é o cara bicho Esse é o cara bicho Esse é o cara é Agora eu lembro Não era o fissie boy não Você era atendente Você ficava na porta atendendo a pessoa Atendente o que rapaz? Eu tô tomando no refrigerante aqui O problema é seu que você tá tomando Você toma onde você quiser Toma onde você quiser O problema é teu Eu gosto que eu tomo onde eu quiser Ah você toma? Eu tomo mesmo O cara toma mesmo Opa Ô você é folgado hein mano O que que é rapaz? O que eu que eu que rapaz? O que eu que eu que? Vocês acham que eu tenho medo de você? Eu tenho medo de você Nem de vocês tá mesmo Eu me garanto Eu me garanto rapaz Tá bom? Eu me garanto Opa O que eu que eu que? Tá bom Essa é a cara meu Essa aqui ó Essa é É você mesmo Ó Melhor funcionário que a minha mãe tem Foi essa moça aqui Cuidava Cuidava do meu Eu tenho um filho de 10 anos Ela dava de mamar pra ele direto Lembra disso aí? Não na mamadeira Eu dava mamadeira Eu queria tomar mamadeira Desculpa aí Desculpa aí É você mesmo É você mesmo É você mesmo É ela Agora eu vi Divertivo Divertivo É você Não sou eu não Eu lembro de você Eu lembro Sabe por quê? Porque você tinha o cabelo preto Não senhor Agora você oxigenou o cabelo Você é loira falsa Você é loira Eu vou pedir desculpa pra ela Eu vou aceitar Desculpa Você me desculpa Você me desculpa Você me desculpa 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 Foi mal entendido Pode tentar Desculpa aí Foi sem querer Desculpa aí Chiquinha Desculpa aí Chiquinha Eu quero Entendeu? Dá-lhe nesse chato Não mas você não é Chiquinha Você não é Chiquinha Ó Ó Vou dar porrada Eu vou dar porrada Eu vou dar porrada Tchau, tchau. Tchau, tchau.